Pessoal, acabou de chegar novos cupons do AliExpress, eu já estou aqui em uma lista de cupom de desconto do AliExpress, eu vou deixar essa lista de cupons para vocês aqui na descrição do vídeo, link dos cupons também está no comentário fixado, então você pode clicar aqui nos links do nosso vídeo para pegar essa lista de cupom do AliExpress atualizado, mas a minha recomendação é que você fique comigo até o final do vídeo, então não pula esse vídeo, não feche esse vídeo, porque nesse vídeo vou te dar várias dicas bem legais, logo vou te mostrar também mais alguns cupons de desconto de loja bônus que vão te ajudar bastante, então fica comigo até o final que esse vídeo vai te ajudar bastante, beleza? Então olha só pessoal, eu estou aqui no site do Cupom99, Cupom99 é um site de cupom de desconto, parceiro da AliExpress, então por conta dessa parceria, você tem acesso todos os dias aos melhores cupons da AliExpress aqui nesse site, as melhores ofertas, as melhores promoções, então sempre quando chegar um novo cupom do AliExpress, por exemplo, amanhã vai chegar 10 cupons do AliExpress, novos cupons, vai ser publicado aqui no site, então o site está sempre sendo atualizado, beleza? E nesse momento você consegue uma oferta bem legal aqui na AliExpress, que está dando até 80% de desconto nas ofertas de primeira compra, quem já tem conta no AliExpress não consegue conseguir resgatar essa promoção, mas você pode resgatar mesmo assim criando uma nova conta, tá? Então tem muita gente que já tem conta no AliExpress e vai lá, cria uma conta nova só para resgatar as promoções de primeira compra, porque tem muito cupom de desconto, tem muito desconto, tá? Então você pode, nessa oferta aqui, clicar em ativar oferta, vai dar até 80% de desconto, então clica em ativar oferta, ao clicar em ativar oferta, você será redirecionado para o site oficial do AliExpress, beleza? E aqui tem um monte de produto em promoção, você pode, inclusive, escolher a categoria do produto que você quer, o cupom, o produto que você quer, no caso, desconto aplicado, tá? E todos esses produtos, eles são enviados diretamente do Brasil, já sem os impostos, tá? Sem aquela taxa de importação. Então você pode, por exemplo, ah, quero comprar um barbeador, clica aqui no barbeador, tá com promoção de primeira compra, clica em cima, e além da promoção de primeira compra, você ainda consegue, olha só, cupons de R$20 a R$200, aplicar nesse produto, tá? Isso serve também para os outros produtos aqui, todos esses produtos, além de estarem na promoção, você consegue utilizar cupom de desconto, beleza? Vamos pegar um outro exemplo. Quero comprar uma mochila, clica na mochila, olha, R$4,99 essa mochila, e você ainda pode comprar mais unidades ou os produtos da loja, novamente, cupons de R$20 a R$200 de desconto, beleza? Então, você consegue resgatar nessa página de promoções Aliexpress, um monte de produto barato, beleza? E uma coisa bem bacana também é que o cupom 99 também tem grupos no WhatsApp e no Telegram, e todo dia é publicado dentro desses grupos cupons Aliexpress, promoções Aliexpress, ofertas Aliexpress, cupons de outras lojas também da internet, Então, sempre quando chegar novos cupons Aliexpress, também será publicado nesses grupos, beleza? Vou deixar o link dos grupos do cupom 99 aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, beleza? E você pode também clicar aqui para entrar no grupo WhatsApp ou Telegram, né? Eu já estou dentro do grupo do Telegram aqui, ó, você pode ver todo dia publicado dentro desses grupos, um monte de promoção, de um monte de produto, cupons de desconto, ofertas e muito mais, tá? E sempre quando chegar, cupom do Aliexpress será publicado aqui dentro, todo dia publicado ofertas nesses grupos, está sempre sendo atualizado, tá? Os melhores preços do Brasil, beleza? E eu vou deixar para vocês também, aqui no link do comentário fixado do vídeo, cupom de desconto de loja bônus, que são os cupons da Kabum, Amazon, Terabyte e Shopinfo. Cupom 99 também tem parceria com essas lojas e você consegue ótimos cupons de desconto, ok? Então, cupom 99 não é só parceiro do Aliexpress, também tem parceria com outras lojas, você consegue um monte de cupons de desconto, você consegue comprar mais barato na internet com o cupom 99. Então, todos os cupons que você está buscando, está aqui no vídeo, só você está clicando para pegar os cupons, beleza? Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, deixa muito like, se inscreva no nosso canal do YouTube, vou ficando por aqui, até um próximo vídeo, valeu e tamo junto!